O amor de primavera Não termina no verão O amor de primavera O inverno é só a paixão Eu pensei que fosse fácil Fiquei sem ser aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor O amor de primavera Dói demais a minha dor Dói demais a minha dor O amor de primavera É o que eu amo Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Não existe sombra Trazer honra a alegria Não existe sombra Obrigado.